De acordo com o relatório Doing Business 2020, publicado ontem pelo Banco Mundial, Angola situou-se na 177ª posição entre os 190 países analisados, o que representa uma evolução negativa em relação ao ano de 2019, onde ficou em 177ª posição. O leilão de divisas realizado ontem pelo Banco Nacional de Angola permitiu colocar no mercado um montante total de 10 milhões de dólares para cobertura de diversas finalidades. Participaram nesta sessão 10 instituições bancárias que absorveram a totalidade das divisas oferecidas. O Governo vai ajudar as empresas que constam da lista de privatização a captarem financiamento adicional antes de serem reestruturadas. Segundo o Ministério das Finanças, a medida consta da proposta de lei de autorização legislativa do regime jurídico dos títulos de participação e apresenta instrumentos de financiamento de dívida com caráter mais estável do que os financiamentos bancários ou a emissão de obrigações. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 455,211 para o dólar e nos 517,024 para o euro. O preço do petróleo encerrou a sessão de ontem em alta nos mercados internacionais. O brand negociado em Londres valorizou 0,82% para 61,67 dólares por barril. A Libra depreciou na sessão de ontem para um menor valor numa semana com as notícias de que o primeiro-ministro do Reino Unido vai tentar que o Parlamento aprove uma eleição geral antecipada para 12 de dezembro. A moeda britânica perdeu 0,47 e fechou a valer 1,285 dólares. A saída do país da União Europeia deverá ser adiada para 31 de janeiro de 2020, uma vez que o Parlamento Europeu aceitou o pedido do Governo. Os principais índices bolsistas norte-americanos fecharam ontem em sentidos opostos, num dia em que algumas cotadas se destacaram devido aos resultados do terceiro trimestre. A Tesla disparou 17%, mas o Twitter afundou 20% e fez cair o índice Dow Jones, que fechou com uma queda de 0,11% para 26.805,53 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto